O nosso espaço na Casa Corrido 2019 é uma loja funcional. É uma sala que vão ter temas variados a cada semana. São cinco trocas. Começamos com a sala azul, sala carioca. Toda semana vão ser trocados as almofadas, os acessórios, os quadros. Só não se troca a persiana. É verdade. Só não muda a persiana porque ela é super versátil. Ela pode entrar em qualquer espaço. Ela fica linda. A cor dela é incrível. Ela parece uma tela solar, só que ela tem um acabamento que imita o linho. Que fica super chique e diferente. As fitas dão um super acabamento. A gente ficou muito feliz com o resultado. Eu achei que ela fez um pano de fundo muito bacana para o espaço.